Engraçado, mano. Odeio esses caras, velho. Eu ia englobar, cara. Que maldito. Oh, fã do Estevinho, tem massa aqui, fi. Oh, fã do Estevinho. Pega massa, meu fi. Oh, fã do Estevinho. Esse cara não quer massa, não. Foi uma jogadinha legal aquela ali, galera. Vou gravar. Bobinha, mas o Paquinha tá enferrujado. Tomara que eu não seja englobado aqui. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí